Essa pergunta, assim, quais são as expectativas em relação a essa aula de arquitetura e permacultura para eu tentar direcionar a abordagem da aula, direcionar o nosso tempo para as demandas que vocês têm. Eu, atualmente, não sou professora, tenho trabalhado mais com projetos, com escritório, gostaria de usar esse espaço. Ele vai ser um espaço didático, mas eu queria fazer o uso dele também em forma, assim, de consultoria para que ele seja útil para vocês, de alguma forma prática, que vocês estejam aí direcionando, querendo aplicar esses conteúdos, já que a gente não conseguiu fazer uma prática aqui nesse curso, né? A gente ficou planejando, mas tentou me dar esse apoio da gente ter um período de prática, mas a gente não conseguiu viabilizar isso, infelizmente. Mas é muito legal participar, né, de cursos de bioconstrução, de práticas, né? Muitos locais estão oferecendo essas práticas. Hoje a gente vai ficar aqui mais na técnica. E eu pensei de dividir a aula em dois tempos, assim, uma primeira parte que a gente vai falar mais de projeto, fazer bem essa ponte com a permacultura e que é o que a gente chama aí da arquitetura bioclimática, fazer a ponte com o clima, que também foi uma demanda aqui. Teve esse amigo que falou do projeto, o outro lado de trás falou do clima. Aí eu achei legal considerar que eu não sou uma arquiteta do cerrado, né? Então, como a gente vai adaptando isso para esse contexto? E num segundo momento a gente falar da bioarquitetura e da bioconstrução através das técnicas, fazer sempre esse paralelo. Eu vou tentar fazer uma prática, assim, de mercado convencional também. Como ir andando, né? Em duas vias. Aí eu começo trazendo um pouco da flor da permacultura para a gente resgatar essa ideia, né? Só relembrar um pouquinho que no começo a permacultura veio como uma proposta de agricultura permanente. Ela surgiu, né? Como uma alternativa para a agricultura, para método de produção. E depois ela foi se expandindo para outras áreas da vida. Ampliando a noção. Para uma noção de cultura permanente. Então, a flor da permacultura que foi proposta pelo David, junto com os princípios que a gente estudou em detalhes. Na flor, cada pétala, ela representa uma área da vida. E, de começo, né? A permacultura tratou só sobre o espaço construído. Estava procurando aquele pequeno pendrive que liga isso. Dentro, dentro daquilo. A casa que abre a cantura. Tá aqui. Então, de começo, a permacultura, ela estava ali direcionada para o manejo da terra e da natureza. Aí, depois, ela se expandiu para diversas áreas da vida. E, hoje, a gente vai focar ali no espaço construído. Na pétala do espaço construído. Não só nele, né? Porque a gente também fala, quando a gente está falando de arquitetura e de técnicas, a gente também vai falar de ferramentas e tecnologias. A gente vai falar também de saúde e bem-estar, porque a gente quer construir ambientes saudáveis para se viver. A gente também vai falar de economias e finanças, porque a gente quer que essa habitação seja economicamente sustentável, né, mãe? Que ela seja viável. Então, eu gosto muito da cordagem da flor da permacultura. Achei que a gente falou um pouco dela. E lembrar que ela, né, ela abrange as diversas áreas da vida e que no centro dela estão as três éticas, que estão guiando a gente desde o começo, né? E vão guiar aí ao longo da nossa atuação como permacultores. Esse foi o passo a passo do design que eu passei, do planejamento permacultural, o design permacultural que eu passei na aula de metodologia. A gente aplicou ela aqui e qual que é a ideia? A gente tentar aplicar uma metodologia de planejamento, um passo a passo, né, o zoneamento que a gente fez. A gente aplicar um passo a passo de projeto só nessa zona aqui, que é a nossa zona zero, a nossa casa. A metodologia de projeto de arquitetura começaria igual a uma análise de paisagem, assim como no planejamento da propriedade como um todo. A análise da paisagem, depois a análise dos usuários, né, quais são as necessidades, quais são as demandas da família que vai ocupar essa casa, esse espaço, né, dá isso no nível da casa. Isso na arquitetura a gente chama de programa de necessidades. O que a família precisa para viver nessa casa? Eu quero, como eu quero uma casa? Uma casa de dois quartos, três quartos, quantos banheiros, cozinha ampla, cozinha integrada, cozinha separada. Esse é o primeiro contato que a gente tem de reflexão quando a gente vai começar a pensar uma casa. E a análise de recursos, terceiro passo aí na metodologia de projeto. Quais recursos eu tenho disponíveis para construir? Que foi o que a gente já falou aqui. O importante é a gente usar os recursos que a gente tem. Não adianta eu querer fazer uma casa de terra num lugar onde eu não tenho terra disponível. A outra coisa que eu acho importante quando a gente está falando de arquitetura, por uma cultura e projetos, é reconhecer um pouquinho de representação gráfica de desenho para não ficar muito perdido. Eu não sei se está claro para todo mundo, mas essas são representações básicas de desenho. Quando a gente fala em planta baixa ou mapa, né, que são esses desenhos que a gente está vendo de cima. Então, se a gente pegasse essa casinha, fizesse um corte nela aí a mais ou menos um metro e meio e olhasse ela de cima. Então, a gente vê uma planta baixa. Essa é uma representação em plano. A gente está vendo as paredes e os ambientes. Aí, a representação em corte é a mesma lógica, só que na vertical. Então, uma planta baixa é um corte na horizontal. O corte é na vertical. E as fachadas, representação dos planos. Essa representação aqui em 3D seria uma representação volumétrica ou uma representação 3D mesmo. Depois que a gente passa nessa primeira etapa aqui, de análise de paisagem, visuais e recursos, a gente começa a pensar estratégias de desenho. Como eu quero organizar o espaço dessa casa? Qual ambiente eu quero colocar do lado do outro? Como eu vou fazer essa organização? São como pequenos, são como os elementos da nossa propriedade. Onde eu vou posicionar eles? Qual elemento vai estar perto de qual, né? Então, pensar em estratégias de desenho, pensar em estudos formais, né? Qual que é o jeitinho que eu vou dar para essa minha casa? Como que ela vai se materializar no espaço? Partir para projetos, né? Desenhos, definir técnicas construtivas, materiais, processos construtivos, planejar a execução. Então, pensando naquele passo a passo de planejamento da arquitetura, eu gosto de trazer um passo a passo aí para a arquitetura também. Pensando que a arquitetura é uma técnica, mas também é uma arte de construir. Então, a gente está falando de técnica, mas a gente está falando também de desenho, né? Eu gosto dessa sensibilidade e acho interessante desenvolver a estratégia de desenho. Esse, a ideia da bioarquitetura, da bioconstrução, da arquitetura bioclimática, elas têm relação direto com a vida, né? Elas são apenas, são conceitos, né? Aí, o que eu fico tentando escapar, né? Falei disso ontem com a Letícia. Ah, Letícia, acho que como eu estou fora da academia já faz alguns anos, eu vou querer pular o pouco essa parte de conceitos. Então, eu não queria me ater aos conceitos. Eu gostaria de me ater aos fundamentos desses conceitos e pensar em como a partir deles eu posso ajudar vocês a ter autonomia em relação a essa zona zero de vocês, né? Da casa, da propriedade de vocês, do terreno de vocês. Então, eu não quero ficar conceituando aqui o que é bioarquitetura, o que é bioconstrução. A gente pode refletir depois um pouquinho só sobre isso. Mas estão relacionados com a vida, né? Essas três propostas têm uma relação direta com a ecologia, com o estudo do nosso lar, das nossas casas, e com o estudo de como essas casas, elas se enquadram ali no espaço que nos cercam, né? No meio que nos apoia. Eu acho que faz parte aqui da... Eu gosto muito desse troquezinho aqui. Ele vem do Manual do Arquiteto de Scalce, que é uma primeira bibliografia ali que eu indico a todos que queiram ter autonomia para construir ou para, pelo menos, gerir o processo de construção de suas próprias casas. Então, o Manual do Arquiteto de Scalce, ele é muito legal porque ele é todo ilustrado e ele traz muito de tecnologias sociais, né? Com várias pessoas, né, sorrindo, porque já conhecem, já viram, né, trabalhos do Johan. Ele é muito, é muito legal. E esse troque traz muito do que a gente já falou aqui, em relação à água, em relação à energia, em relação a resíduos, em relação a integrar com o todo, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito de usar quadro também, né? Então, a gente pode, né, o que eu precisar desenhar e apresentar para vocês. E outro item que isso deixa bem claro para mim, nesse desenhinho, é uma básica, assim, da... que a gente fala na bioconstrução. Que é uma casa, ela tem que ter bons chapéus e boas botas. Né? É bem o tipo que a gente está aqui em Barreiras, né? A gente mandando sentir, tipo, uma bioconstrutora, que eu estava em bota, e de chapéu. E aí, o que são as botas? São as fundações. De repente, são bem sistemas que a Priscila perguntou, já está curiosa de fundações há um tempo, porque as fundações, elas são um sistema, na construção convencional, que é uma porcentagem poderosa do custo total da construção. Então, assim, pelo menos 30% do valor total da sua obra, você vai gastar em fundação, em sistema consumitivo de fundação. E como buscar alternativas para isso? Porque eu tenho um amigo aqui de Barreiras, que fez uma fundação, praticamente custo zero. E aí, né? É como assim, Ana? De onde vem esse 30% aí do custo de obra? Então, por isso, das boas botas, porque é isso, essa estrutura que vai sustentar a casa, que sustenta, né? Essas paredes, as nossas vestimentas, as paredes da casa, a estrutura da casa, e o chapéu, que são os telhados, né? As coberturas. Então, acho que essa máxima aí é legal de todo mundo lembrar das boas botas e bons chapéus. E comentar aqui, quando a gente está falando aqui de bioconstrução ou bioarquitetura, na maioria das vezes, eu vou falar só arquitetura, assim, porque para mim é uma coisa só. Eu fico sentindo que não faz sentido para mim fazer uma arquitetura que não seja relacionada com a vida. Então, a arquitetura que eu já faço no escritório, ela para mim é uma bioarquitetura. profissionais que não estão fazendo isso, eu não sei, assim, não faz muito sentido. Então, às vezes eu vou usar, não é, assim, não faz sentido fazer uma coisa que está descontextualizada, que não tem relação com a paisagem, com o local. Mas, eu gosto de compartilhar isso também, que quando a gente está falando disso aqui, da arquitetura, da bioarquitetura, a gente não está falando só da construção em si, mas que a gente está refletindo sobre os nossos valores, sobre as nossas práticas, e sobre os valores e práticas da sociedade onde a gente está inserido, da sociedade que a gente faz parte, refletindo como essa sociedade funciona, refletindo como o mercado funciona. Então, é por isso que a gente está buscando alternativas de mercado, alternativas de materiais, e pensando sobre os processos da construção civil, que é uma das atividades que são mais impactantes no meio, atualmente. a construção civil, ela gera muito impacto ambiental, tanto ambiental quanto social também, porque os trabalhadores são pouco valorizados. Aí, a gente tem aquela dificuldade da mão de obra, que a gente já falou. O mesmo acontece na construção civil, e é por isso que dentro de uma abordagem aqui da permacultura, a gente está buscando autonomia, como ter o máximo de autonomia possível. E aí, é sempre legal quando a gente pensa na nossa casa, pensar nas nossas casas, aí eu gostaria que cada um pensasse na sua casa, na sua zona zero, para ir tentando aplicar esses conceitos e refletir sobre esses conceitos na sua própria casa. Mas lembrando que a gente faz parte, a gente compartilha, né, uma casa maior, que é a nossa casa planeta Terra, e que o nosso corpo é a nossa casa também. Então, não dá para falar de uma coisa sem pensar na outra, né? Que é esse corpo que vai viver naquela casa, que está dentro de uma casa maior. Então, sempre que eu estiver falando de arquitetura e permacultura, eu vou falar de princípios, relações, processos, efeitos, e por último, eu vou falar de técnicas e materiais. Se isso também for muito chato, a gente pode mudar um pouco a ordem. Ah, Ana, vamos falar já de técnicas e materiais. Mas, enfim, não vai ser só por último. Mas, é a mesma lógica da permacultura, que não são só técnicas, para mim, né? A gente está falando também de, principalmente, de processos e relações, para mim. Processos e relações que gerem autonomia. Acho que isso é o legal de falar da construção. Eu tentei fazer uma lista aqui do que eu estou enquadrando esse pacote aí de uma arquitetura mais sensível. Essa lista está em aberto, né? A gente pode tentar completar ela aqui agora, se alguém lembrar de mais algum ponto. Mas, que tipo de arquitetura, né? Que eu gostaria que a gente construísse a partir de agora, ou se der para projetar um projeto, né? Que seja uma arquitetura que respeite as culturas locais, valorize os saberes tradicionais, que proporciona uma relação de pertencimento e de cuidado do ser humano com a natureza e com o meio. Uma arquitetura que se integra à paisagem de forma harmônica e que se adequa ao clima e às condicionantes. Ver se isso tudo está fazendo sentido, né? Utilizar prioritariamente materiais naturais, nem sempre isso vai ser possível, né? Mas prioritariamente. E, sobretudo, os que estão disponíveis na região de forma abundante. Ou materiais reutilizados, que é bem uma... Eu gosto bastante, né? A gente falou disso na hora do almoço também. Então, a pessoa que gosta... Ela pode ser... Usar muito material reutilizado ou reciclado e não ser uma bioconstrutora, né? Ela pode ser uma recicladora. Eu gosto muito dessa pegada dos materiais reutilizados. Resíduos de construção, eu não sei, talvez é porque eu esteja muito no meio da construção civil e vejo o tanto de resíduo que... É, tipo, desperdiçado mesmo. Desperdiçado, isso é enorme. No nosso projeto lá, é uma escola de tempo integral sendo construída em Camarçaria pelo atual governo. E o mestre de obra nos doou bastante tábua daquela... De caipá. É, tábua, mas aquela... De melhor qualidade. Aquele compensado, classificado. Excelente, tem até madeira em excedente. Aí agora na escola, ela desmanchou toda a divisória dela. E aquelas placas de gesso e... As divisórias, como chama ela, que ela tem uma... Um esqueleto de metal interno. Dragão. Então ela deu todas aquelas placas em excedente. Aí a casa dos idosos, que serão 14 fitinete, eu já estou pensando em usar esse, que vai ser mais rápido, barato. E aí a nossa meta era começar a construção deles o ano que vem. Mas essa vez já começa esse ano pela doação. E os bate-estacas também de uma obra que foi abandonada, houve um problema lá na empresa. E aí o rapaz nos doou. Aí a sapata vai ser com as bate-estacas gigantes, né? Então vai dar uma boa estrutura, né? Então eu não me desconsidero traindo. A permacultura é o contrário. O permacultor que eu estou usando recursos veio de longe, mas eu dei um segundo a vida e aumentei o tempo de vida dele. Então eu não estou pecando. Usar os recursos criativamente. É que tem. É o que tem. A gente vai fazer de baixo custo zero, no caso. Então eu vou fazer o lar do idosos. E todas as divisórias vão ser de drywall. Ah, mas de onde tem esse drywall? O que é isso na permacultura? É ou não? Sabe? Então pra mim eu gosto também que um drywall é uma técnica construtiva muito leve. Todas têm prós e contras. E eu acho que é isso, né? A gente não está dando rasteira na permacultura de forma alguma. A gente está agindo criativamente e utilizando os recursos, né? Que estão disponíveis pra nós. Fontes de energia, né? Renovadas e sobretudo evitando desperdícios sempre. Quando a gente fala de evitar desperdícios tem a pegada ecológica dos resíduos de construção civil. Que são altamente poluentes também. É também uma construção que otimiza processos, faz gestão de resíduos, algum ponto a mais que esquecido? Tchau. 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 Tchau.